8 de Abertura Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Mais uma sexta-feira, sexta-feira especial. Hoje tem o Evangelho no Lar, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã. Tem aqui a consultoria que eu tenho feito com vocês, de investimentos e finanças, às 6h45. Um presente da nossa maratona da espiritualidade e riqueza. Estou honrando o meu compromisso de terça-sexta com a consultoria para vocês. Combinado? Não estou esperando, hein? Dia especialíssimo para a gente. E tem a nossa pílula, né, gente? Ah, nossa pílula! Deixa eu contar para vocês uma história e depois nós vamos fazer uma reflexão sobre essa história, tá bom? Nós encontramos aqui na nossa história quatro jovens que estudavam em uma determinada escola e que tinham que fazer uma prova junto com a turma. Mas aí, a prova era na segunda-feira. Chegou o final de semana, os quatro resolveram, sabe, dar um tempo e viajar. E eles tiveram a ideia de tentar enganar o professor. Então, viajaram, abusaram. E aí, quando voltaram, eles tiveram uma ideia. Ao invés de falar que iam fazer a prova, simplesmente eles não foram e inventaram uma desculpa, dizendo que o carro tinha furado o pneu, que tudo tinha dado errado no final de semana. Como era a primeira vez que isso tinha acontecido, o professor olhou para os quatro, já conhecia os quatro, mas falou, tudo bem, tá certo. Então, ok, eu vou dar uma segunda chance a vocês. E propôs a eles que fizessem a prova dois dias depois, à tarde, e eles tivessem a chance de estudar para a prova. Então, o professor pacientemente, né, esperou os dois dias para que eles pudessem estudar para a prova. Não deu outro, os quatro realmente estudaram, né, e aí foram para a prova todos satisfeitos, né, enganamos o professor. Então, eles sabiam que tinha uma prova, que eles tinham que tirar nota, mas agora eles tinham tido dois dias extras para poder estudar. Então, após estudar para a prova, eles foram para a prova confiantes. E qual não foi a surpresa deles, quando eles chegam na prova? Professor esperto, gente, na quarta-feira, e a prova tinha duas questões. A primeira questão, estava perguntando sobre o conteúdo da matéria, né, que eles haviam estudado. Então, eles viram a primeira questão, cada um, obviamente, isoladamente, todos felizes. Mas na segunda, eles caíram do cavalo ali. Porque a segunda pergunta era, qual foi o pneu do carro que furou? Qual foi o pneu do carro que furou? Cada um deles, isoladamente, quando deu a segunda questão, caiu a ficha. Obviamente, o professor não tinha engolido a história. E, gente, só um evento raríssimo faria com que os quatro falassem a mesma informação, porque eles não tinham combinado isso. Eles não imaginavam que o professor não ia acreditar na história que eles contaram. Então, acabou que um deles, com medo de ser descoberto, se antecipou e foi lá pedir perdão para o professor. Bem, o que eu estou contando isso para você? Primeiro, mentir não compensa. A vida sempre manda conta. Muitas vezes, a gente mente para as pessoas, a gente mente para a gente mesmo, inclusive. E, às vezes, a gente mente tão bem, mas tão bem que a gente acredita na própria mentira. Já notaram isso? E tem pessoas que mentem tão bem para os outros que acham que nunca vão ser descobertos. Só que vem o tempo, gente, através da lei divina, e faz com que a gente colhe os frutos dessa mentira. Então, tome cuidado, porque quando a gente não é honesto com os nossos valores, quando você mente para conseguir favores, quando você mente para poder enganar a confiança das pessoas, você simplesmente está quebrando um vínculo de confiança que você tem com a lei divina e com você própria. Porque a pior coisa que pode acontecer não é a outra pessoa perder a confiança em você. É você perder a confiança em você. Todo mentiroso não confia em si próprio. Então, todo mentiroso está fadado até se recuperar internamente, é só uma pessoa fracassada. Por quê? Porque ele ou ela não vai acreditar nas próprias promessas que faz. Você consegue entender como isso é tortuoso, perigoso e delicado? E não raro essas pessoas mentirosas vão ter a tendência a se tornar viciadas, porque elas vão ser muito frustradas. Então, além de serem viciadas em mentira, talvez se tornem viciados em outras questões morais, viciados em bebida, comida e excessos de toda a ordem, diversas drogas. Então, gente, a vida sempre manda a conta. O caminho estreito, naquela porta estreita que Jesus fala, com certeza é o mais desafiador. Não é fácil trilhá-lo, mas é aquele que liberta. Então, pensa bem. Se essa pílula hoje está encontrando você falando mentira para se favorecer perante alguém, pensa até que ponto que isso vale a pena. Se você está mentindo para você que a vida que você leva é boa, quando, na verdade, você está destruindo o seu corpo, a sua alma, com seus hábitos de vida, pensa até que ponto que essa mentira que você está tentando contar para si própria realmente vai te fazer bem. Pense, gente, que o futuro vai chegar cedo ou tarde. Os próximos cinco anos, dez anos, eles vão nos alcançar de um jeito ou de outro. Só que você pode escolher se os próximos cinco, dez, quinze, vinte anos vão te encontrar melhor do que hoje ou numa condição muito pior do que hoje. Então, não minta para você. Aceite que você é um ser humano em evolução, acolha suas falhas, mas melhore todas elas com sua reforma íntima e esforço moral. E evite ao máximo mentir para as outras pessoas. Na sequência de que a gente pode se tornar uma pessoa que se acostuma tanto a contar mentiras para se favorecer, que chega um dia que a gente nem sabe mais o que é verdade e o que não é. Bem, lembre-se que cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Cabe a você se perguntar se você quer ser herdeiro de um mentiroso ou de uma mentirosa. E aí? Três pontinhos e reticências para as reflexões. Deus te abençoe e proteja. Deixa eu agradecer a todo mundo que participou da super maratona essa semana. A gente foi tão linda, a primeira maratona do ano, né? Espiritualidade e Riqueza foi tão fantástico. A gente planejou as consultorias, seis e quarenta e cinco da manhã, foi o maior sucesso. Foi a primeira vez que eu fiz consultoria sobre finanças e investimentos para ajudar as pessoas. Muita gente participou. Estou até pensando aqui, vamos ver, né? Em estender para segunda e terça, mas aí na pílula de domingo, se eu for fazer, eu aviso vocês, tá certo? Porque deu certo, né? Muita gente se beneficiou. Mas eu quero dar os parabéns. Vocês que participaram. Aos novos alunos, né? Na nossa atualização do coach financeiro. Hashtag Próspero 5.0. Tanta gente feliz, tanta gente agradecendo pela oportunidade. Muitas pessoas se planejando, né? Para entrar nesse projeto único no mundo, né? Em que você alia espiritualidade e, ao mesmo tempo, crescimento na vida material, com harmonia, com equilíbrio. Me sinto honrado, né? Ser responsável por esse projeto de ter vocês ao nosso lado. Então, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Parabéns. As inscrições estão abertas. O link está no banner da pílula. Tomara que tenha chegado a sua hora de atravessar essa ponte e realmente fazer de 2024 o ano da sua vida em todos os níveis. Combinado? Beijo grande. Deus te proteja. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau. 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 Tchau.